Nós convidamos a senadora Amélia Lemos para compor a mesa, juntamente com o presidente do Partido Progressista, senhor Celso Bernardi, o coordenador regional do Partido Progressista, o presidente Francisco Atio, o deputado Jerônimo Hengen, o deputado Wilton Glowatti, o presidente do Partido Progressista de Vacaria, o Louvacinho, o presidente de muitos cafões e prefeitos de Mara Barcelos, prefeitos de Monte Alegre Oficial, nós convidaríamos para que compor a mesa oficial.